Não precisa mentir, mulher até mó gostosa Seus pais já tá sabendo, tu dá pro Felipe Rosa Eita puta que pariu ei! Eparei porra! Vem, 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 vem Pecaz, 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 pecaz Agaxando, 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 agaxando o peru Agaça, 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 agaça no piro Agaça, 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 agaça no piro Agaça, 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 agaça no piro Não conseguiu se controlar, se joga gostosa Vai passar sarrando no DJ Felipe Rosa Vai passar sarrando... Vai passar sarrando, vai passar sarrando No DJ Felipe Rosa Não precisa mentir Mulher até mal gostosa Seus pais já tá sabendo Tu tá pro Felipe Rosa Eita puta que pariu Me separei porra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Agachando, agachando, agachando Agachando, 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 agachando o piru Agachando, 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 agachando o piro Agachando, agachando, agachando o piro Não conseguiu se controlar, se joga gostosa Vai passar sarrando no DJ Felipe Rosa Vai passar sarrando, vai passar sarrando, vai passar sarrando No DJ Felipe Rosa Canal Funk. Pra mim você é o mais pica danado. Mordo!